Meus amores, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo é branco de bolinhas azuis. A Renatinha está aqui no quarto Golden Kids, segundo Boxing Champion. Ele, o atleta Joelton Henrique, categoria 65kg, da equipe Garra, que acabou de vencer um combate por W.O. Uai, Renatinha, mas como assim? Se você chamou, o atleta não apareceu. É isso mesmo. A Renatinha chamou o adversário e ele não apareceu. O que você achou de tudo isso aí, Joelton? Conta disso para a Renatinha, cara. Eu fico triste porque nós treinamos bastante, aceitei a luta de última hora no peso, não bati a categoria 65kg, sendo que eu luto 61kg, aceitei lutar nesse peso mesmo assim, 4kg, treinei, os caras não queriam baixar para lutar comigo nesse peso, no dia não aparece ainda. Doeu, hein? Você estava ali, a gente percebeu que você subiu, você foi no ringue, estava ali com sede de luta, já estava quase assim acontecendo do seu adversário chegar e a gente ia dar o ok. E o que é que você pensa de tudo isso? Eu queria lutar, eu vim para lutar, lutar com o cara. Se ele não veio, acho que é culpa da equipe desse, falta de compromisso com o evento. Nós sempre estamos conversando com o evento, com a nossa equipe, nós batemos o peso, aceitamos o luto com qualquer equipe, então se ele não veio... Agora, o adversário deve estar aí no sofazinho, só olhando aqui o canal da Renatinha Online, não a boa comendo uma pipoca, mas agora o negócio vai pipocar, porque a Renatinha vai deixar o microfone com ele para ele dar uma chamada em você, cara, vai. Se ele estivesse aqui, ele está vendo você, o que você tem para falar para ele? Se quiser qualquer outro evento, pode participar, porque eu estou pronto. É um revanche sem nada? Revanche sem nada. Está firme e forte? Firme e forte. E por falar em firme e forte, troca os lugares, deixa a Renatinha falar com esses brutamontes aqui atrás, quem é o treinador? Eu. Você que é o garrador da equipe Garra? Somos nós, sim. Professor, fala para a Renatinha, o que você achou de tudo isso? Bom, a gente tem intensificado os treinos bastante aí, depois de várias lesões aí com os atletas, alguns atletas vêm sofrendo aí por causa de um treino bem intenso, e assim, a gente fica meio decepcionado, né? Ficou um pouco decepcionado aí porque foi tudo acordado, inclusive o meu atleta, ele é da categoria de 61, subiu para poder estar dando essa oportunidade aí para o atleta da equipe adversária estar fazendo essa luta aí, e para a gente poder dar um show para essa galera aí, infelizmente a gente chega aqui e fica, vê aquela sensação de dever não cumprido, né? Um vazio? É. Um vazio? Um vazio. A Renatinha quer te fazer uma pergunta como treinador, você atribui essa culpa, vamos colocar assim, essa ausência, o que aconteceu com esse W.O. somente para o atleta ou para a equipe também? Bom, a gente esperava pelo menos uma satisfação, né, Renatinha? Eu acho que o profissionalismo, ele é muito importante nesse momento. Deixo aqui também o meu respeito aí, inclusive, ao adversário e à equipe, né, não os conheço aí de perto, mas fica aí o meu respeito, porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Como eu disse, nenhuma satisfação nos deram, né? Então, pode ter ocorrido alguma coisa ruim, ou não, tomara que não, mas se qualquer coisa estiver tudo bem, a gente espera aí a equipe aí numa próxima oportunidade aí para que aconteça essa luta. Recado dado. Troca os lugares. Meus amores, quem sabe faz ao vivo. A Renatinha está aqui nesse momento, precisando falar aqui, quem é que venceu o combate aqui no meio da entrevista dos meninos, ao vivo aqui. E o vencedor desse combate, só um minutinho, meus queridos, foi o atleta do Corner, Azul! E por falar em Tudo Azul, vamos saber se está tudo azul mesmo. Fala aí, ele que ajudou todo o bastidor desse atleta e que também está com sede de luta, cadê o cara, meu irmão? Então, assim, o que a gente esperava era no mínimo compromisso, responsabilidade, né? Porque a gente vem aí durante um certo período treinando, fazendo, dando o nosso melhor, muitas vezes sangrando literalmente lá e simplesmente o cara aparecer, não aparecer, não dar uma satisfação. Isso é no mínimo chato, né? Meio irresponsável. Se eles estivessem aqui olhando para você, o que você teria para falar para ele, para o atleta e para o treinador? Vai, dá o seu recado. Diria que a gente está aqui, a gente está pronto. A gente não foge da luta, a gente não corre. E temos compromisso, temos responsabilidade. E se quiserem, como o Joel disse, a gente está aqui. Uma pergunta excitante, Diego. Vocês estão secos para pegar esse cara? E aí a Renatinha já vai pegando ele aqui para responder, vai? Claro, né? Pronto. Firme e pronto. Firme e forte. Firme e forte. Meus amores, sabadou e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone aqui no centro, para que vocês possam aí, combinam entre vocês, um grito de alegria. Enfim, o dia é seu, o sábado é sua, a vitória é toda sua. Fui. Só isso aí. Agradecer a todos aí do evento aí, né? Nós não podemos mostrar o nosso trabalho aí através do Joel aí, mas nós estamos sempre aí prontos, sempre nos preparando aí para dar um bom show aí para vocês. Esperamos aí que na próxima oportunidade aí possamos mostrar um bom trabalho. Ainda temos aí o atleta, o Alisson, né? Que ainda irá lutar na categoria de 95 quilos. Espero que ele e o adversário dele possam dar um bom show a todos aí, tá bom? E passa o carro. Passa o carro. É isso aí. É isso aí, meus queridos. Um, dois e fui!